Nesse vídeo eu vou compartilhar uma dica que é sobre como ler e não esquecer nunca mais o que você leu. Bem, eu estou aqui com meus livros no Kindle e eu vou te ensinar o que eu faço e sempre fiz para absorver conhecimento. Primeiro de tudo, eu gosto de fazer uma pesquisa no YouTube ou no 12 Minutos, que é um aplicativo que faz resumos de livros sobre o tema que eu estou interessado. Isso me dá uma perspectiva interessante sobre o que já existe de melhor sobre aquele tema, me ajudando a escolher o livro que eu vou me aprofundar. Mas nem sempre foi assim. Em muitos casos eu comprava o livro impresso e fazia do modo tradicional, marcando o livro e as páginas mais interessantes. Mas aqui eu vou te mostrar o pulo do gato e de fato o que fez eu trocar dessa solução para o digital através do Kindle. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que transformam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. O Kindle foi criado pela Amazon e trata-se de um e-reader parecido com um smartphone ou tablet. No entanto, a sua funcionalidade é ser um leitor de livros digitais. Como não é um smartphone ou tablet, Esse dispositivo tem acesso limitado à internet e focado na leitura de livros. E essa é a sua principal função. Embora hoje já existam versões desse dispositivo, mais parecida com o tablet, de tela colorida. Mas acabam sem uma das características mais importantes desse Kindle, que é a leitura sem cansar a vista, como que acontece com os livros tradicionais e uma característica importante que você pode inclusive ler no escuro. Outro ponto importante, e esse é o que mais me encanta na plataforma que a Amazon criou, é a verdadeira comunidade que se forma em torno do produto, permitindo que produtores digitais como eu, e provavelmente você que está assistindo, possamos entender como outras pessoas pensam, podendo pesquisar quais são os trechos mais marcados de cada livro, o que cria uma base sem precedentes para produzir conteúdo de diversos tipos, para redes sociais, cursos e mentorias que nós estejamos criando. Além disso, eu posso copiar e enviar para a minha equipe os trechos de maior valia, mas é aqui que eu vou te apresentar com a principal técnica que eu uso para ler e nunca mais esquecer o que eu li. Preparado? Eu uso o método Settelkasten, um método criado por Niklas Luhmann, sociólogo e pensador alemão, que em vida escreveu mais de 70 livros e quase 400 artigos acadêmicos. Sua interessante carreira em vida foi construída por conseguir utilizar o método de anotações inteligentes, organizar ideias e facilitar a sua procura, principalmente conectando uma ideia com a outra. O método Settelkasten é uma das muitas opções que você pode usar para reter informação e usar conforme a sua necessidade. Nem sempre, quando estamos lendo ou estudando um tema, conseguimos usar determinada ideia. Portanto, tomamos nota para nos lembrarmos posteriormente. Bem conhecido por estudantes, o método ajuda a passarem provas, concursos ou fazerem diversas anotações para mandar bem na avaliação. Particularmente, eu sou do grupo, ou melhor, eu era do grupo, que escrevia tudo em caderno ou computador e depois sofria para encontrar essas anotações. No final, eu precisava ler tudo o que tinha anotado até identificar o que eu precisava. Mas, afinal, por que não podemos usar o método de anotar e otimizar nosso estudo? Fazer notas corretamente é valioso para aproveitar o máximo de ideias ainda não utilizadas. Você pode ter um caderno e anotar tudo, mas às vezes é complicado pegar e identificar a anotação exata que você precisa. Aliás, confiar em nossa memória não funciona todas as vezes. Então, por meio do método Zetelkasten, podemos ajudar nossa memória e organizar toda essa informação, além do uso de cadernos, gravações e afins que você possa estar utilizando. Portanto, esse método de notas inteligentes pode incrementar suas anotações e construir um depósito fantástico de conteúdos para consultar rapidamente. Se preferir usar o bom e velho caderno ou até mesmo folhas a quatro soltas e armazenar em pastas, mas a verdade é que dessa forma é bem possível que você perca o que anotou com o tempo. Entretanto, se você está mais próximo do uso de anotações no computador, o método Zetelkasten foi feito para você. Saiba que esse método se baseia em criar fichas armazenando e resgatando com praticidade. O modelo que eu uso, além de se basear no Zetelkasten, utiliza o aplicativo Obsidian para armazenar minhas notas que eu tomei o cuidado de colocar em uma pasta armazenada no iCloud para que toda informação que esteja no Obsidian pudesse ser atualizada e consultada em qualquer dispositivo que eu uso. Com base nesse sistema, o primeiro passo é definir qual informação eu devo armazenar e qual informação eu posso descartar. Por isso, quando eu encontro uma informação relevante, sendo um artigo, o resumo de um livro ou mesmo o post de um blog, eu copio ou crio, no caso dos resumos, essa informação direto no Obsidian. Em um primeiro momento, a nota recém-criada fica solta para que, na sequência, eu consiga enquadrar em uma das pastas de assunto do meu interesse, como marketing digital e espiritualidade, por exemplo. A ideia aqui é você construir uma categorização de anotações e ir moldando as mesmas em segmentos próprios. Você pode separar por capítulos, diálogos, temas, sendo que não há limite para a sua criatividade. Afinal, quem vai consultar isso tudo depois é você mesmo. Assim, você é capaz de realizar melhorias em cada anotação e entender a ordem que as mesmas foram realizadas, incluindo links que podem representar capítulos nos quais eles ocorrem ou até mesmo informações que você não pode nem deve esquecer. Eu escolhi o aplicativo Obsidian depois de ver alguns vídeos aqui mesmo no YouTube ensinando como esse aplicativo poderia ser usado e vi várias vantagens na edição dessas anotações por permitir, por exemplo, o uso de hashtags como âncoras entre os temas e também pela sua poderosa ferramenta de busca que me permite encontrar termos e frases nas anotações que são comuns em todas elas. Por exemplo, se eu busco pelo meu filho Pedro, eu posso ver exatamente em cada uma das anotações onde o nome dele está presente. A interface do Obsidian é bastante customizável e permite um alto desempenho na organização das notas. Não somente, mas é possível também visualizar todas as interligações das suas anotações e visualizar a expansão das suas ideias para cada tema. Em resumo, agora que você tem a teoria, basta escolher essa ou outra aplicação e organizar suas pesquisas e estudos com muito mais facilidade. Lembrando que antes do Obsidian eu usava o próprio Notas que a Apple libera nos seus equipamentos. Porém, as notas acabavam ficando perdidas e em algum momento eu não conseguia nem na busca encontrá-las. O Obsidian realmente separou aquilo que é uma nota comum de uma nota que eu vou usar em algum momento dentro do meu estudo. Essa é uma técnica simples e poderosa que eu uso e sempre ensino e ela vai fazer com que você não esqueça nada do que você leu. Deixe aqui nos comentários como está a sua leitura, como estão os seus estudos e o que tem acontecido com você quando você está estudando e acaba esquecendo. Talvez esse conteúdo seja relevante para você para você corrigir e aumentar a sua performance no que diz a respeito a estudo e desenvolvimento contínuo. e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho